Está chegando ao Brasil um orgulho italiano, o navio Amerigo Vespucci, conhecido como La nave più bella del mondo, uma embarcação histórica inaugurada em 1931, que é a mais longeva a serviço da marinha italiana. O Amerigo Vespucci é um navio escola e embaixador da Unicef para a paz, utilizado para a instrução de aspirantes oficiais da marinha. Costuma ficar no porto de Las Petsia, onde realiza anualmente atividades de formação de alunos da Academia Naval e do Colégio Naval Italiano. Il suo moto, ou seja, o seu lema é Non che comincia, ma quel che persevera, ou seja, não quem começa, mas quem persevera. As campanhas educativas acontecem no período do verão, com viagens a portos estrangeiros, quando os alunos a bordo podem aprender regras básicas da vida no mar. Essas campanhas também são uma chance de a marinha realizar a exposição do navio ao redor do mundo. Em 2023, justamente, o Amerigo Vespucci está realizando uma volta ao mundo, que terminará em 2025. E nesse período fará duas escalas no Brasil. A primeira será em Fortaleza, em 4 de outubro de 2023, no cais 106 do porto do Mucuripe, onde ficará até 8 de outubro. Ah, um dia antes, no dia 7 de outubro de 2023, estará aberto para visita. Em seguida, retomará a viagem até o Rio de Janeiro. Pois é, é uma pena, mas não farão uma parada no Porto de Santos, justamente onde milhares de imigrantes italianos desembarcaram no fim do século XIX. De todo modo, se tiverem a oportunidade única de ver com seus próprios olhos esse verdadeiro monumento histórico vivo, visitem os portos no período em que o navio atracar. Se puderem, tirem fotos e marquem a Itálica no nosso Instagram, que é esse aqui, o arroba canal underline Itálica. Nós vamos adorar ver e repostar os registros de vocês. E concluímos com um momento emocionante capturado em vídeo. Um encontro, quase um reencontro, na verdade, extraordinário, nas águas do Adriático em 2022, entre o veleiro italiano e um porta-aviões nuclear norte-americano. O comandante do navio estadunidense pergunta, vocês são o mesmo veleiro que em 1962 navegou junto do porta-aviões Independence? Após a resposta afirmativa, o comandante Pollard faz outra pergunta, estupefato. Depois de 60 anos, ainda estão em serviço? E aí adiciona, depois de 60 anos, vocês ainda são o navio mais bonito do mundo. Repetindo assim o elogio feito em 1962 pelo Independence ao avistar o Amerigo Vespucci. Essa cordial homenagem é uma das tantas feitas a esse exemplo da excelência do Made in Italy. É comum, por exemplo, que diversos transatlânticos, ao cruzarem com o Amerigo Vespucci, ignorem a sua preferência e deem passagem à embarcação italiana, saudando-a com três toques de sirene. Pois é, nem sempre vemos a história viva passar na frente dos nossos olhos, não é mesmo? Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal Itálica no YouTube e siga o perfil Canal Underline Itálica no Insta para mais conteúdos de cultura e língua italiana.